Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje nós vamos falar das aulas inéditas que nós encontramos do professor Antônio Donato, o conhecido São Loita. Então, aqueles avisos de sempre, like, compartilha, se inscreva no canal, comente aqui embaixo para ajudar na divulgação, ative o sininho de notificações e envie esse vídeo para os seus amigos, que vocês acham que vão se interessar pelo nosso conteúdo. Pessoal, quem é o professor Antônio Donato? Ele é um homem que é amigo de longa data do professor Olavo de Carvalho, ele tem aí um livro chamado Educação Segundo a Filosofia Perene, ele tem uma forte influência em muitos centros culturais católicos no Brasil, como ele tinha uma influência muito grande lá no centro do Ombusco, não sei o quanto de influência ele ainda tem lá dentro, mas na época do Pedro Fonseca a influência do Donato era bem relevante, isso aí o professor Carlos Nogueira já falou, várias pessoas já falaram, a Monfort já falou. Muito bem, além do centro do Ombusco, ele também tem uma influência forte em outros institutos, como o Instituto Hugo de São Vítor e alguns outros ali que nós ainda estamos mapeando até onde vai a influência do Antônio Donato, do professor São Loita, não é? E bem, amigo de longa data do Olavo de Carvalho, ele também é conhecido, já algumas pessoas me disseram que ele é uma espécie de mestre espiritual, talvez diretor espiritual do dito padre Paulo Ricardo, ou seja, é uma pessoa que teve as suas ideias, ele tá aí nos bastidores, ele conseguiu fazer com que suas ideias penetrassem no mundo trad católico. E recentemente eu fiz um vídeo mostrando as principais falas do Olavo de Carvalho e sua amizade com o Antônio Donato. Esse vídeo teve uma certa repercussão, muitas pessoas assistiram, e como vocês estão sabendo, tá tendo aí essa discussão que nós, Sede Vacantistas, estamos tendo com o pessoal lá do apostolado Horas do Macabeus, o Cris Macabeus, aquele Robson, aquele pessoal como um todo, e lá teve uma pessoa chamada Wallace Luiz, e lá ele falou isso aqui, que eu tô colocando na tela pra vocês verem agora, ele disse o seguinte, ação restauracionista, nunca que seus braços imundos vão tocar o Donato. Eu achei muito engraçado, não entendi o que ele quis dizer com isso, porque eu nunca tive a intenção de tocar o Donato, também, na verdade eu quero ter bastante distância desse homem, recomendo que as pessoas também tenham distância dele, mas ele falou isso e eu fui ver quem é esse Wallace Luiz, e aqui eu coloco na tela o canal dele no YouTube, eu achei muito interessante, por quê? Além de muitas aulas aqui do Gugu de Carvalho, que é o filho do Olavo, não que tá preso, ou que vai ser preso em breve, é o outro, né, o professor principal do ICLS, não é o Tales, é o Gugu, o Tales aí tá com uns problemas sérios ultimamente aí na justiça, enfim, aqui tem muitos vídeos, olha só, introdução à religião comparada do Gugu de Carvalho, introdução ao pensamento filosófico, muita coisa mesmo, mas a partir aqui, ó, de um determinado momento, cadê? Confissão, aulas do São Moita, e aí quando eu vi, eu, olha só que coisa, porque pra quem não sabe, é muito difícil encontrar aulas do Donato, porque ele dava aulas ali na paróquia Nossa Senhora do Brasil, isso várias pessoas já me falaram, uma das pessoas que falou foi o próprio Paulo Cogos, na época que ele frequentava a paróquia Nossa Senhora do Brasil, a paróquia Nossa Senhora do Brasil fica num bairro nobre lá de São Paulo, ali perto do Parque Ibirapuera, eu não lembro, não sei se o bairro chama Morumbi, qual o nome do bairro exatamente, mas é uma paróquia que todo esse movimento, esse pessoal da nova direita neoconservadora, frequenta lá, tem uma influência muito grande da Opus Dei, essa paróquia, não sei se, eu acho que não é diretamente da Opus Dei, que é ligada a Diocese de fato, mas é uma paróquia frequentada, bem frequentada por essa nova direita. O Guilherme Freire frequenta lá a paróquia Nossa Senhora do Brasil, o Flávio Morgensen frequenta a paróquia Nossa Senhora do Brasil, parece aquela Pietra Bertolazzi, não tenho bem certeza, mas se eu não me engano ela vai lá naquela paróquia também. O Paulo Cogos frequentava na época que ele era modernista, hoje ele só tem esse sede-vacantismo complicado que nós já conhecemos aí do Paulo Cogos, mas muitas pessoas aí dessa nova direita frequentam essa paróquia Nossa Senhora do Brasil, lá em São Paulo. E o Donato, ele dava algumas catequeses para esse pessoal aí da Nata, da elite brasileira, da elite cultural e intelectual brasileira. Ele dava algumas aulas nessa paróquia Nossa Senhora do Brasil, também dá algumas aulas secretas, ou pelo menos muito discretas, para outras pessoas Brasil afora, e quem tem acesso a essas aulas são somente aquelas pessoas que já entenderam. O Bernardo Kister, que está falando bastante de sede-vacantismo, ele também já teve várias aulas com o professor Antônio Donato, é uma coisa razoavelmente pública aí, para quem já está um pouco mais por dentro da treta, se podemos dizer assim, mas o Donato, ele tem toda essa influência, e são aulas que só as pessoas que já entenderam podem assistir. Então, quem tem acesso a essas aulas não pode sair divulgando por aí, sabe? São coisas passadas assim, de pessoa para pessoa, somente os que já entenderam, os iniciados na coisa. Por que o professor Antônio Donato tem tanto esse segredo? Se é que o que ele tem a ensinar é uma coisa muito boa. Ora, se é uma coisa boa, então que ensine em público, não é verdade? Agora, por que tem que ensinar em segredo? Coisa que, olha só, aparentemente tranquilas, não é? Confissão. Você veja, aula de duas horas sobre confissão, uma hora, três horas de aula, aqui, quantos mandamentos são, quantas aulas são, né? São aqui quase 30 aulas sobre a confissão, aqui do São Moita, que eu descobri por causa do Alas e Luiz. Se não fosse o Alas e Luiz, provavelmente eu não encontraria muito desses materiais que estão por aí. Tem mais outras coisas aqui do Donato, eu acho que esse Potência da Alma aqui é do Lute Carvalho, mas aqui embaixo tem, olha só, o Seminário sobre Educação, De Magistres, isso aqui é do Donato, esse De Veritate, ó, seis meses atrás, isso aqui foi postado, é uma aula do Donato, né? Postado nesse canal do Alas e Luiz. Formação sobre Educação Cristã, tem mais uns padres aqui, não sei muito bem quem são esses padres, não consegui assistir tudo que tá nesse canal. Mas achei interessante como tem coisas aqui do Donato, junto de outras aulas aí, falando sobre religião comparada, né? Cosmologia tradicional, alguns temas assim, interessantes. Quem quiser ver mais aqui no canal do Alas e Luiz, um abraço ao Alas e Luiz, tá? Veja aqui nas playlists, vocês vão encontrar as aulas aqui do São Moita, vão encontrar bastante coisa por aqui. E aí, devido a esse fato do Alas e Luiz ter dito isso aí sobre mim, eu tenho encontrado essas aulas aqui, eu acabei indo pesquisar um pouco mais sobre as aulas do Donato, que estariam disponíveis na internet, e eu fiz um compilado de um paredão aqui, muitos e muitos links, achei ali um perfil no archive, que é chamado Donato São Moita Exposed, bem interessante esse nome, tem muitas aulas do Donato, eu não recomendo que todas as pessoas assistam, porque, bem, é uma pessoa que nós ainda estamos investigando até onde vai a influência do Donato, mas a influência pública que nós já conhecemos, são de pessoas que não têm o pensamento católico tradicional. Então, quem vá se aventurar em encontrar e assistir essas aulas do Donato, vá com muito cuidado, com bastante cuidado, e sobretudo com o interesse de investigação, ou seja, de descobrir o que é que existe aí. E com muito receio em tentar aprender, como se você fosse aprender a doutrina católica tradicional com o Donato. Isso você não vai. Certo, pessoal? Então, eu quero agradecer aí ao Wallace e Luiz esse episódio interessante, engraçado, mas que nos permitiu encontrar muitas aulas do Donato e continuar mapeando a influência desse homem que atua nos subterrâneos da política brasileira. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Quem quiser contribuir com o nosso apostolado, larsan.matheus.gmail.com, esse é o meu pix, também está aqui na descrição. Eu peço que vocês confiram na descrição todos os nossos links, assistam o pessoal novo aí que está chegando, meus parabéns, minhas muitas boas-vindas a todo mundo que está chegando no canal da restauração, o canal está crescendo bastante. Assistam aqui, logo nos primeiros links, tem um link da nossa playlist Fundamentos da Restauração. Isso aqui é o essencial para que vocês entendam o pensamento político, o pensamento teológico da ação restauracionista. Se você não assiste isso aqui, você vai ficar boiando em uma boa parte dos assuntos que a gente fala. Boa parte do nosso pensamento já foi exposto nos vídeos passados, então você que está chegando agora, assista lá a nossa aula sobre Olavo de Carvalho, assista a nossa aula sobre a Revolta Católica, sobre o Halimã, sobre a divisão de poderes, ou seja, a necessidade do poder temporal para submisso ao poder espiritual. Tudo isso já foi longamente analisado aqui na Ação Restauracionista. Muitas encíclicas papais, muitos documentos pontifícios também já foram lidos e analisados no nosso canal. Todo o nosso conteúdo, em maior ou menor medida, é um conteúdo perene, no sentido que ele é perpétuo, ou seja, em qualquer momento você pode assistir e terá um bom proveito, não é um conteúdo que se perde com o tempo, que perde a relevância, como se fosse uma notícia de jornal, que amanhã já não tem mais validade nenhuma. Então, é um conteúdo perene, nesse sentido, aqui fazendo, claro, uma brincadeira com essa situação do Donato. Eu recomendo muito que todos vocês assistam. Certo, pessoal? Então, like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações. No mais, é isso. Um forte abraço a todos. Fogo no mundo não vai ter Halimã. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.